Mais ou menos assim, ó Eu quero dançar com você, com você Até o dia amanhecer, amanhecer Fazendo love eu e você, fazendo love Eu quero dançar com você, com você Até o dia amanhecer, amanhecer Fazendo love eu e você, fazendo love Vem dançar, balançar Vem dançar, sumigar Vem dançar, farrear Vem dançar, me tomar Vem dançar, balançar Vem dançar, sumigar Vem dançar, farrear Vem dançar, me tomar Eu quero dançar com você, com você Até o dia amanhecer, amanhecer Fazendo love, eu e você, fazendo love Eu quero dançar com você, com você Até o dia amanhecer, amanhecer Fazendo love, eu e você, fazendo love O sucesso do Brasil chegando assim, ó Vai, baby!